O que é? O que é, o que é? Não, não sei, não sei muito. O que é, o que é? Sem dúvida. O que é, o que é? Tem cara de santo. Tem cheiro de santo. Tem força de santo, mas santo não é. Ninguém adivinha. Não sabe o que é. Tem arte do diabo. Tem manhas do diabo Tem tudo do diabo Mas diabo não é Tem cara de santo Tem cheiros de santo Tem tudo do diabo Mas diabo não é Deus me perdoe Um raio me segue O diabo me leva e se não for Mulher Obrigado